Numa distribuição United Artists, a corrida, versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo. E durante o desenrolar da corrida com a tartaruga, o coelho, confiando que havia ganho a corrida, deitou-se e tirou uma soneca. O resultado é que a tartaruga, quando ganhou do coelho, ela... Foi logo depois disso que... A tartaruga venceu o Pernalonga. Isso é ridículo! Isso eu nunca ouvi! Ah, quem iria acreditar nessa história tão maluca? Eu acredito. Hã? Quem falou isso? Eu, senhor Pernalonga. Olha quem diria uma tartaruga pretenciosa. Vamos, tenha calma, veninho. Você vai ficar bem sim, mas é melhor diminuir a sua pressão. Eu sou uma tartaruga e eu... Posso vencê-lo, senhor Pernalonga? Ah, agora chega! Escuta, verme, eu lhe dou a menor posição, Você é uma vantagem de 200 jadas, vou correr de costas com as mãos amarradas e ganho de você longe. E aí eu... Obrigado.